É isso aí meus amigos, estamos aqui de frente do bar de Dona Luz, está aqui o nosso amigo mostrando a sua bike O que você tem a dizer aí dessa calóia aí, ou é Monark, que estilela? Só um Monark, Monarkão, uma bike, nunca será roubada, por quê? Tem GPS, tem GPS e... Biscicleta com GPS, ó, tem GPS, é top Tem GPS e você está filmando e está levando para o canal Amortecedor É, mais de mil reais aí, ó, amortecedor Como é o nome do senhor? Fala aí para o pessoal conhecer Fabinho Fabinho, Fabinho É, ó, como é Fabinho? Faz aí novamente Fabinho É E aqui eu quero que você filme bem ela, tá ligado? Tem que mexer em ela Olha aí, ó, bicicleta do grande amigo Todo estilosinho, ó, bem arrumadinha E quem mexer nela? Ar de alumina, amortecedor Manda o recado aí O Brasil inteiro já está sabendo Isso aí O Brasil inteiro Talvez o mundo, viu? Quem mexer nela Mas ninguém mexe não, até hoje É, mexe não A bicicleta do nosso amigo aí, ele já está Mandando o recado que não é para ninguém mexer nessa bairro Porque quem mexer nessa bairro É preso, vai preso no mesmo dia Mesmo dia, isso aí Agora é atrás das bravas É isso aí, meu amigo Valeu, um abraço